Daí, final de semana, não tem nada o que fazer, partiu o Beto Carreiro, é nóis, vamos fazer bagunça aqui nessa bagaça. Olá! Opa! É nóis, fui! É né, vamos brincar, de carro a céu! E o Piá já montou no cavalo! Iha, cavalinho! É nóis, vamos rodar já já! Oi! Carrossel! Carrossel! Ele roda! Ele roda muito! E o Piá sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce! É nóis! E aí, partiu o bate bate! Vamos aterrorizar a criançada aí! É nóis! Vem galera, vamos aterrorizar essa criançada aqui hoje! Bate bate! Bate bate! Bate bate! Bate bate! Só com uma mão ainda! Sigo de plástico? Tem como fixar? Tira a tampinha atrás! Calma! Ué, patinou Vamos batendo, moça Uou Uou Ah, vou fugir, vou fugir Ah, vou fugir, fugir não Uou, rapaz Uhul, puxi dele Ah, vou bater nele, ah, bati nele Uhul, bati É nóis, é nóis, é nóis Ah, batemos nela Uou 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 Uhul 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 Ah, a mão bateu, ah Ah, é nóis, é nóis, é nóis Tem que dizer que ele é chato nessa porra Uhul, bati Ah, uhul Uhul É nóis, bora de mulher esse aqui, velho Tô apoiando as mulheres da fila Ih, deu embolão aqui, embolou tudo Uhul Embolou tudo Ah Vira pro outro lado Ô, Jesus Vira pro outro lado Vira pro outro lado Opa, opa, opa Ai, 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 ai Ah Ah Uhul Uhul Ha, 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 ha Ha, 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 ha Hahahaha Aai Candor, Candor Que, nice Tau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri